Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, Oncologista Clínico da BP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui hoje no Congresso Americano de Oncologia Clínica em Chicago, em 2018, e eu vou sumarizar para vocês o que a gente tem visto de mais interessante aqui no Congresso. Então foram apresentados recentemente resultados em pacientes com tumor de bexiga, com câncer de bexiga, novas drogas que vêm sendo pesquisadas. E isso acho que é motivo de bastante entusiasmo, nós médicos estamos bastante entusiasmados porque novas opções de tratamento estão surgindo, com resultados bastante promissores, com respostas bastante interessantes em pacientes com câncer de bexiga metastático. Então eu acho que isso é motivo para todos nós ficarmos alerta e que isso deve ser introduzido na nossa prática, eu diria que nos próximos poucos anos. Novos estudos ainda precisam ser apresentados com essas duas drogas, que na realidade é o Erdafitinib e o Enfortumab vedotin. São duas drogas que têm resultados bastante promissores em pacientes com câncer de bexiga metastático. E um outro estudo bastante interessante, que foi apresentado também hoje no Congresso, na sessão plenária, é o estudo que avaliou o benefício de fazer a cirurgia no tumor primário do rim, mesmo em pacientes que têm doença metastática. Por exemplo, nódulos no pulmão ou alguma outra lesão no osso. A gente tinha um conceito antigo de que valia sempre a pena tirar o tumor primário e que isso beneficiaria os pacientes no longo prazo, com a melhora do controle da doença. E o que a gente está observando atualmente é que com os tratamentos mais modernos que nós temos para câncer de rim, como, por exemplo, sunitinib, pazopanib e assim por diante, a realização da nefrectomia, ela pode ser provavelmente abolida, ou seja, ela não faz diferença na realização, na evolução dos pacientes. Isso é importante, porque a gente estaria poupando os pacientes de realizar um procedimento cirúrgico invasivo, de risco, e potencialmente, de acordo com esses estudos, desnecessário. Então a gente precisa, talvez, entender um pouco melhor esses resultados, mas eu acho que isso é bastante interessante, porque é uma mudança de conceito. Aquele conceito que nós médicos tínhamos antigamente, de operar o tumor primário do rim, mesmo em quem tem doença metastática, talvez esteja mudando. E isso é importante para vocês, pacientes, ficarem ligados. Obrigado.